Olá, olá, bem-vindos a mais um NerdPlayer, aqui na Alternativa Nerd. E estamos retomando o nosso gameplay de The Witcher 1. Estamos aí com a vida bem machucada, mas eu descobri o que precisava fazer aqui, onde precisávamos ir. Especificamente, fica bem aqui, ó, a porta do laboratório de Pogstown. A gente enfrentou a estriga, se não tem nada aqui, né? E a porta do laboratório fica bem aqui. A gente precisa conversar com o Pogstown, que está aqui escondidinho. Laboratório de Pogstown. Tem uma galerinha já aqui esperando, os mercenários. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui no Cacchote. Opa, um livro! Livro, livro, comida, comida, garrafa de água, é sempre bom uma aguinha. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente possa saquear. Outro livro? Ah, esse aqui. Isso aí. Livros. Pão. Muito obrigado, não quero pão. Esse aqui é bom. Ó, sim. Vamos ler os livros dele, então. Deixa eu ver. Esse aqui eu já li. Aqui é sobre a estriga. Vamos embora. Sobre os Co-Hans. Beleza, já li. Vamos embora. Terras estrangeiras. Uma nova localização. Olha, tem informação aqui, hein? E agora nós podemos falar para o tiozinho. Geralt. Alakstan. Ai, vamos ver o que a gente pode falar com ele. Olha, o que a gente pode falar com ele. Um monte de coisa. Livros que eu já li. 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 Fórmula em fusão de paz. Tem bastante pergaminho que ensinam umas possui diferentes, né? Mas é bem caro. Melhor tentar perder sem gastar dinheiro. Livros que eu já li. A gente pode falar com o raven's armor? An interesting legend. A scientist could learn much about gnome technology from it. Could you recreate raven's armor if I brought you the components? Hmm. In the swamp, you'll find an old mine. When inside, look for a stone sensitive to magic. I know some spells. If you use the appropriate set of signs, the stone will reveal a secret passage to the lair of the famous sorceress, Agnes de Glanville. Interesting. Beware the monsters who have settled there. When you reach the lair, find a magic formula within a chest. Fetch me this formula, and I shall make you the witcher's armor. What sign combination should I use? Ard, Igni, and then Ard again. But reveal this to no one. And of course we'll need raven's armor. Complex, hein? Vamos ver o que mais. Geralt? The king asked me to handle this trigger. Vampires once interested me. Unfortunately, I never examined a live... I mean, undead specimen. To defeat the striga, you must survive a knight near her lair. I'd recommend getting weapon greases, especially Argentia and Krynfrid oil. Your famous witcher's signs will be useful. Irden will stop the princess briefly, should she run amok. Não consigo, cara. Eu vou matar a striga. Kalkstein, I was wondering... Yes? In your studies of mutation, did you find any cure for infertility? Sorry, Geralt. As I expected. Farewell. Recomend me what we'll need. What's this? Pronto. Acabou todas as falas dele. Espero que nós temos aqui uma escada para baixo. Nada. Só uns barrigos. Ah, tem uma pedra. A vida já está meio abatida. Está meio machucada. Ok, vamos sair? Salvar aqui porque vai dar um caos. Vamos lá. Chega de cima! Aonde nós vamos agora, hein? Muitas quests. Muitas quests. É coisa pra caramba. Primeira coisa é chegar nesse cemitério. Ai, ai. Vamos lá. Eita, amiguinhos. Vocês estão aqui? Toma um foguinho. Pô, obrigado de assinção. Peraí que essa arma não é boa para matar monstros. Eu acho que não é essa, mano. Deixa eu ver. Valeu de asco. Valeu de tapa. Mais um foguinho. Nossa, também um mal denúncio. Vai ter esse aqui, pô. Quase no fim. Ai, esse já era. O que mais é esse? Ai, caramba. Não, não. Vamos atacando. Foi. Largo um foguinho nele. Morre, infeliz. Pegando fogo ele foge, ó. Se não, ele vai estar bombando nesses monstros. Vai ser um caos. Vamos lá. Onde que eu vou, hein? Acho que eu não tenho outro caminho para... Até agora. Preso? Como é que faz para sair daqui? Por ali? Por ali? Por aqui? Por aqui? Por ali? É. Só tem esse caminho aqui. A galera aqui, ó. Toda feliz brigando. Eita, nóis. Ele não para, hein? Ai, caramba. Não, amor. Tem tanta gente que deve até dar umas travadas. Ai, meu pai. Sai. O cara mortinho da Silva. Então, eu não consigo passar daqui. Só tem o caminho. Sai. 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 Se cumprir gun aí, atrapalha tanto. Por aqui. Obrigado. Fechado. Aqui. Estou totalmente longe do objetivo. Estou clarinho. Ding, ding. Ah, não, velho. Por que eles fazem isso? Suco da Flamboesa. Hum, que valência. Para os cachorros que o mundo está indo. Tenho a chance de recuperar? Não me matem. Não me matem aqui. Você é louco. Vamos conseguir. Persegurança. Bora. Bora, 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 bora. Ah, e agora? Está fechado, né? Nossa, que coisa. Não ficou aqui. A cidade é perdida. Nós estamos perdidos. Outra porta. Cabana. Eu estou contaminada. Mas os deuses nos abandonaram. Eu já li o livro. Eu vou ficar porém, não importa quem vence. As casinhas aqui são cheias de livros, hein? Vamos dar uma explorada mesmo. Ai, meu Deus. Vai dar um... Vai começar a dar os lag. A galera, eu vou ter que matar vocês para conseguir sair. Espera aí, mas aqui foi da onde eu vim ou não? Não. Foi não. Vai, caraca, rapaz. Seu anão, filha da mãe. Onde você veio? Você é muito pequeno. Morre, ô. Sou merda. Ah, não, velho. Vai daí, vai daí. Pronto, vem agora. Vai. Você quer lutar? Vem. Vem, criança. Eu tenho que trocar de arma. Essa arma aqui é para matar seres... Estas. Não, humanoides. Agora eu vou pegar a melhor espada para matar o mundo. Hino, humanoides. Foi. Ele tem aqui dentro de alguma coisa? Opa, dinheiro. Terminou. E agora aqui a porta eu consigo passar. Beleza. Ah, está trancado. Pronto, vamos lá. Ah, não consigo passar, galera. Não consigo passar. Morre, você está me atrapalhando, pelo amor de Deus. Eima de novo. Ih, é. Que banhozinha. Que banhozinha. Não é um passo mais rápido, rapaz. Sacanagem. Olha, mentira. Olha, não tem um golpe. Vem, vai. Taca baixinho agora. Vamos ver. Nem assim. Nem assim. Clica com as bolhas, se você... Mentira, mano. Oh, gritaria. Olha, está morreu queimado ali. Tem um peixe. Um símbolo de... Ah, ah. Não dá para ver se é isso. Aqui acho que é onde eu já vim. Então vamos por aqui. Olha, esconderijo dos... Conseguo entrar? Consigo. Eita porra. Eita porra. Vai. Vai tirando, mano. Ataca. Eita, prela. Mentira. Taca de arma. Vai falar mais rápido. Ai, caraca. Mata o machão, infeliz. Eita, prela. Ah, matou. Caraca. Será que é aí que eu tenho que ir? Espera aí, vamos... Vamos com calma. Vamos voltar ali no nosso save. Por isso é muito importante fazer o save de segurança. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. No caso agora, foi uma surpresa. Por que que eu lhe esconderijo ali? Eu não achei que ia ser atacado tão fácil. Ah, fui massacrado. Rapaz. Rapaz. Então, a melhor arma pra usar contra eles não é a arma de matar humanos. É a arma de matar bestas mesmo. Matar criaturas do mal. Espera aí, aqui já tem um pouco de um. Por aqui. Onde que ficava? Desse esconderijo dos caras. É aqui, ó. É aqui, é aqui, é aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou disparar a arma aqui de matar bestas. Mais um save bem na cara do gol. Bem na cara do gol. Deixa eu chegar atacando. Deixa eu ver se eu vou tomar alguma poção. Aqui são vários. São vários, são vários. Poção aumenta a probabilidade de acerto crítico. Mas sempre tem poção cat, não. Tem qualidade de perdidos. Nem uma poção inteira. A gente precisava de um... Ah, fazer mais poções, na verdade. Vamos lá? Ai caramba, já chegou. E aí? Não, nem uma poção. E aí? E aí? Não, nem uma poção. Ah, não! Não, nem uma poção. Ah! E aí? Poção, restaura imediatamente os pontos de vida. É isso que eu quero. Ah, caraca. Não restaurou assim, não. Pô, morreu um monte agora. Tem alguém se curando aí. Quem é? Quem é o filho da mãe que está se curando? Ah, é uma caçadora metadeira aqui. Toma, filha da mãe. Oh! Minha vida está corrida. Moleque! Você é louco! Vamos só catar agora os frutos da vitória. Esse pão pega aí, eu não quero... Tem uns restos aqui que estão até desaparecendo. E aí, qual que é a probabilidade de eu subir lá e ter mais um monte para me atacar? Enorme, né? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ó, esvaziei o esconderijo, hein? Então, não é para ter mais guerra nenhuma. Já matou tudo. É louco, filha, tá tendo uma pausa ainda aí, ó. É louco, esvaziei o esconderijo, ainda tá tendo guerra. É louco. É louco. É louco. Ah, uma vitória maravilhosa contra o Monty. Contra o Monty. Não consigo sair daqui, hein? Pelo amor de Deus. Não, aqui tudo a gente já foi, cara. É que sim, é bem aqui no comecinho esconderia. Mas não adiantou muito, não. Ah, ao menos dá pra avançar alguma quest aqui. Então, né? Eles não são inimigos, apenas amados. Neste hospital, não fazemos raciais ou politica distinções. Eu comecei a entender isso na Brenna. Rusty tratou Nilfgaardians, e a nossa própria. Até a gente guardou um paciente com seu próprio corpo quando os Elves apareceu. Se eles virem aqui, eu espero que eu tenha a coragem de proteger meus pacientes. Eu tenho certeza que você vai, mas eu gostaria que você tenha escapado. É bom ouvir. Por que você está dizendo isso? O que é esse som? Eita, pelo, o que vai acontecer? Eeeeh, chegou a galera. Ah, é mais uma guerrinha. Tratando humanos, eu vejo. Nós os ameaçamos, então eles vão morrer. E você está tratando-os? Como ilógico e contrário aos nossos interesses. Outra do meu hospital. Murda-os para o seu coração de contente na rua, mas não mostre suas faces aqui. Eita, porra. É louco. Vai ver a espada de matar a... criaturas. Ai, todo mundo. Ai, moleque, toma seus elfinhos. Toma o... O fogo da justiça, criaturas privancas. Toma mais um fogo. Espere-se. Podia upar bastante aqui, né? Mas... Ah, pode fazer nada. Já era. Já era. Tá bom, velho. Pronto, acabou. Tadinhos mortos. Ih, agora... Ah, meu pai. Ah, meu pai. Mais, mais, luta. Agora tem que tocar com a espada de matar humanos. Caraca, me deixa em paz, eu sou de fogueira. Defenda-se. A morte da glória do Ordem! Não, não. Eu não consegui nem pegar os tropas. Ah, saiam! Ai, eu usou fogo! Eu tô comendo um monte agora. Olha! Isso tá bugado, não é possível. Esse jogo é cheio de bug, cara. Nossa, olha! A gente ganha mesmo com o bug, que tem que ganhar mais! Olha! Mentira, velho! Eu nunca vi nada parecido, ó! Ai, meu pai! Morreu por mais todo mundo, falta só esse. Olha, tacou o vento, seu poupado. Seu poupado! Ah, agora não buga, né? Que lenta! Que lenta! Caraca! Moleque! Oi, foi punk, hein? Esse bug, foi punk! Mas passamos. É, tenho que evitar que eu tô morto, quase, né? Pelo amor de Deus. Pegar nossos drops, que nós merecemos. E é isso, rapaz! Esse tinha dinheiro. Ah, top! Tá, assim, tá precisando de um fim da vida, gente. Só os esqueletinhos do lado do pessoal juiz, gente. E é a mão, gente, ó. É um tipo de cursa. E aí, João? É dinheiro! É dinheiro! É, acho que eu já fui indo. Help a leprosa, mulher, senhor! Ah... Mamãezinha de ouro? Tá bom. Ah, todo mundo tá pedindo dinheiro agora. Esse aqui é cinco. Thank you. I'll share what I know about Garkins. O que você sabe sobre Garkins? Ah, já adicionou. Oh, não sabia que... Dar dinheiro pro povo é tudo assim. I feel life... Seeping from me. I feel life... Seeping from me. Nossa, aí é... Que coisa morta do lado disso aqui. I cannot about war. I cannot about war. You are my... My... So... Vou ter dinheiro também. E dar informação. Thank you. Não deu nada. Viver se você quiser viver. Estou morta. É isso aí, galera. Vamos fazer um nosso save aqui. É isso aí, eu vou ficando por aqui. No próximo Nerd Play, a gente continua. Por hora, nós salvamos o hospital da Shani. Um grande abraço pra todos vocês. E até o próximo Nerd Play. Tchau, tchau.